E aí Fael Detona, mais uma pedrada hein filha da puta Tá estourada no baile, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Desce, abunda no chão, sobe roçando a xerequinha 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 Tá estourada no baile, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela, essa cadela é minha donzela Vai bumbum, vai bumbão, vai bundinha Vai bumbum, vai bundão, vai bundinha Desce pra bundar no chão, sobe orçando a xerequinha Desce pra bundar no chão, sobe orçando a xerequinha É o pica, é o foda, é o pica, é o foda E aí, Fael Detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta